Música Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Liana Fraga, vereador Roberto do Elevem, vereadora Flávia Carvalho, vereador Juvenil Silvério, vereador Wagner Balheiro, vereador professor Calazans Camargo, vereador Dilermando de Ed Alvarenga, vereador Sérgio Camargo, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria e vereador doutor Elton. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que na votação do processo está... Não. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Música Reaberta a presençação. Informo a todos os presentes que no tema gerimentais a votação do projeto se dará de forma simbólica. Passaremos a discussão do processo 4455-2020, projeto de lei cumprimentar. 14-2020, de autoria do Poder Executivo. Certificando, então, passaremos a discussão do processo 4687-2020, projeto de lei cumprimentar. 15-20-2020, de autoria do Poder Executivo. 15-20-2020, de autoria do Poder Executivo. Mach mounting superficial exercício 3787-2020, www.pautor kinda.collez.quec. Passaram highest Reverse dizias пой situation. 1. усma dunasии será utterênciaọi dasöqueções exterzusurações da Pauta dooffs eleição pelaEditor e presidente. 15-20-2020, de autoria do controle fresh anunciamente por zacsenal embolde. 15-20-2020, de autoria do positioned apenas indicuções perubmênios de 6 12-21-Talks da cidade E aí Questão de ordem, o vereador Walter Hesch. Senhor presidente, invocando aqui o nosso regimento interno, a lei orgânica, se o projeto não está completo para ser votado, porque falta parecer, não tem o início da discussão. Então, com certeza que está prejudicado. A gente foi consultado, tá, vereador, o jurídico. Eu comunico aos senhores vereadores que é segurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas se dispensa o prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Ele está perguntando se ela abre mão. Sim, mas estou perguntando se ela abre mão. Ela não deu parecer? Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, nós temos essa sessão extraordinária, convocada na última sessão que tivemos ordinária, para votar esse projeto. Infelizmente, está faltando parecer, e prejudicou, então, o nosso trabalho na manhã de hoje. Dá a entender que o parecer é da vereadora Juliana Fraga, que convocou, inclusive, né, um pessoal para vir, para acompanhar a votação, e não deu o parecer no projeto. Portanto, senhor presidente, eu acho que, sem parecer, o senhor deve encerrar a sessão. O que nós vamos ficar fazendo aqui? Se não foi dado parecer até agora, encerra a sessão. Está prejudicado o nosso trabalho na manhã de hoje. Bom, a vereadora não deu o parecer. Vague Baleiro, com a palavra. Senhor presidente, venho a este microfone para concordar com a palavra do vereador Walter Hayashi, em relação ao que foi colocado aqui, em relação à questão do regimento, e dizer que, por estar dentro do prazo ainda para aparecer, até a meia-noite de hoje, é garantido pelo regimento, esse prazo aos vereadores membros da comissão. Isso já era previsto, está no regimento há muito tempo, não há nenhum questionamento com relação a essa situação, em nenhuma manobra da questão do vereador. Esse é um regimento, é aquilo que já está escrito dentro da legislação, que permite esse prazo de manifestação do membro da comissão, até a meia-noite de hoje. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Senhor presidente, bom dia. Todos os vereadores estão presentes aqui, os 21 vereadores viemos aqui para votar o projeto. Se o projeto não tem condições de ser votado, a minha sugestão, presidente, por gentileza, se o projeto não tem condições, se a vereadora ainda está no prazo, eu não vou ficar aqui até a meia-noite aguardando o parecer, ela está no tempo regimental. Eu gostaria, presidente, por gentileza, que nós estamos em um período de pandemia, temos que se cuidar. Eu gostaria que o senhor pudesse ver qual vai ser a saída, presidente, porque nós não vamos esperar até que hora que se vai dar parecer ou não vai dar parecer. Precisamos tomar uma decisão. Gostaria que a vereadora se manifestasse, se ela vai dar, então, o parecer ou não para os colegas vereadores, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Nós não vamos dar o parecer agora, inclusive nós vimos que o parecer da assessoria jurídica da casa, ela apontou também irregularidade no próprio projeto, que não aponta situações que estão até inconstitucionais. Então, por conta disso, nós continuamos estudando e vendo a melhor maneira de avançar nesse projeto. Então, nós não vamos dar o parecer ainda hoje. Bom, então, convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, por gentileza. Informa a todos. Só retificando, então, informa a todos os presentes que a votação do processo está prejudicada. Recomparar o vereador Ciborgue. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao ex-presidente e ex-vereador Jairo Pintos, que faleceu ontem e será sepultado agora às 11 horas do cemitério do centro. E quero aqui, em nome da família, presidente, agradecer a vossa excelência e a todos os vereadores, porque ontem uma solicitação do Jairo envida para a gente que ele pudesse ser o último momento dele aqui dentro da Câmara. Então, quero aqui, em nome da família, agradecer não só o senhor, a todos os colaboradores aí da Câmara Municipal e todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de colocar que estou, o PSD está à disposição até o final deste dia para votar esse projeto. É um projeto importante, ainda mais se o projeto tiver aquelas questões que nós somos, são importantes. A questão da transparência, o investimento social, uma série de coisas. Eu, em nome aqui da bancada de um do PSD, estou à disposição para ficar aqui e aguardar essa votação, senhor presidente. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, que faça a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador José Dimas, vereador Marcão da Academia, vereador Ciborgue, vereador Adulce Rita, vereador Maninho 100%, vereador Lindo Bispo, vereador Valdir Alvarenga, vereador Walter Hayashi, vereadora Juliana Fraga, vereador Roberto do Elevem, vereadora Flávia Carvalho, vereador Juvenil Silvério, vereador Wagner Balheiro, vereador professor Calazans Camargo, vereador Dilermando de Ed Alvarenga, vereador Sérgio Camargo, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. Elton, vereadora Amélia Naomi e vereador Esdras Andrade. Portanto, conforme o artigo 97 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores para a realização da segunda sessão extraordinária para ser realizada no dia 20 de julho de 2020, às 10 horas, no prendário Mario Show, para a apriação do processo 4687-2020, projeto de lei complementar 15-2020, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, acompanhando o vereador Ciborgue, também, endossaram o pedido em homenagem ao ex-vereador e presidente dessa casa, vereador Jairo Pintos, do qual tive o prazer de conhecê-lo bem antes de ele ser vereador. Nós éramos amigos lá no Mercadão Municipal. Uma história muito bonita, passou aqui pela terra, só deixando o mandato. Mas eu queria pedir um minuto de silêncio, presidente, também para o senhor Oséias de Moraes, falecido no domingo, o primeiro morador da Vista Verde. Nós costumávamos dizer que ele era o pai da Vista Verde e depois virou filho da Vista Verde. Um trabalho extraordinário que fez aqui em São José dos Campos, em especial na Zona Leste, e por isso, em homenagem a ele, também solicito um minuto de silêncio no final dessa sessão. Com a palavra, o vereador doutor Elton. Também queria participar nesse pedido de minuto de silêncio ao ex-vereador Jairo Pintos, inclusive pai de Marcelo Pintos Priante, que é um grande psiquiatra aqui da nossa região, que já esteve aqui conosco, trabalhando ou trazendo informações à população em relação à saúde mental em alguns momentos nesta casa. Também gostaria de pedir um minuto de silêncio ao senhor Derso Altran Jr., que é o superintendente do Shopping Colinas, falecido na manhã de ontem, administrador e superintendente do Shopping Colinas, que acabou falecendo ontem por volta das 5 horas da manhã. Com a palavra, o vereador Dillermano Dier. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de registrar as minhas condolências à família do amigo, do querido amigo, o vereador Jairo Pintos, que por três vezes foi presidente desta casa, presidiu esta casa. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante o mandato, ainda lá na Câmara Velha, na Câmara Antiga. E o Jairo sempre uma pessoa muito urbana, uma pessoa muito sensata, uma pessoa sempre alegre. Então, essa é a herança que ele vai deixar. A herança de um homem público exemplar, de um empresário exemplar, de um bom amigo. E na pessoa da Vera, sua esposa, eu expresso toda a minha condolência e que Deus abençoe e conforte a família. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também quero deixar aqui meu abraço para a família do Jairo, pessoa que eu tive a oportunidade de ser amiga. Tenho muita gratidão porque ele fez com relação a uma pessoa que estava cheia de problemas, ele acudiu, acolheu e deu um rumo para uma criança até, tinha 18 anos. Então, o Jairo sempre foi uma demonstração de compreensão, de carinho, de afeto por todos. E sempre foi um diretor que o presidente dessa Câmara sempre conduziu de maneira exemplar e muito urbano, sempre foi uma pessoa muito urbana e gostava de todos e procurava entender o lado de cada um e sempre trazia muita harmonia por onde andava. também queria deixar aqui um minuto de silêncio para a nossa funcionária Idacir, que faleceu hoje de convite, Idacir Pereira dos Reis, a enfermeira que trabalhou muitos anos no Centro Grupo de Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, faleceu hoje também. E tem aqui um relato dos funcionários que trabalharam com ela, um testemunho de dedicação, de amor e carinho por ela. Então, eu queria pedir esse minuto de silêncio para essa funcionária, que infelizmente é mais uma vítima dentro da saúde pelo corona. E também deixar aqui um minuto de silêncio para o Bruno Custódio Teixeira, que foi o morador de Eugênio de Mello. Também não sei do que morreu, está falando dessas causas suspeitas, que faleceu ontem e que era uma pessoa com todos os seus problemas, que nunca perdeu o humor, com todas as dificuldades da vida que a vida lhe ofereceu. Então, eu quero deixar aqui meu testemunho para essas três pessoas. Palavra, vereadora Amélia Naomi. Também quero pedir um minuto de silêncio para o companheiro da Vânia. A Vânia trabalhou aqui na Câmara Municipal, na minha assessoria, por vários anos. O companheiro dela ficou 20 dias na UTI e também foi de COVID. ontem ele foi cremado. Então, que sejam feitas as nossas homenagens. E queria também falar do Jairo Pintos, um amigo, presidente desta casa, muito alegre, uma pessoa muito... Lembro das atividades, Jair. Todo final do ano, ele tratava a casa como uma família. Esse respeito, a relação entre os funcionários sempre foi muito importante. Então, a todos os seus funcionários da equipe que ontem estavam todos aqui, em nome da Olga, a equipe que trabalhou com ele nesses anos, todos estiveram presentes. a irmã da Luzinete que estava sentada bem aqui, na hora não reconheci por conta da máscara, a todas, todos da equipe que juntamente com seus familiares acompanharam toda essa trajetória do Jairo Pintos. Então, nossas homenagens, Jairo Pintos presente. Amélia, só o primeiro, acho que você não falou o primeiro nome. Anderson do quê? é Anderson. O segundo nome vou ver aqui na Urbana. Com a palavra, o vereador doutor Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas trazer a vocês a informação por meio da sessão extraordinária agendada para hoje. Eu realizei então a troca também dos meus serviços, dos quais eu também exerço hoje como médico. Desmarquei cirurgia que foi repassada inclusive para a segunda-feira. Então, gostaria de informar a todos que na próxima segunda-feira eu não estarei presente na sessão. Creio que vocês precisarão conduzir adequadamente sessão mas sem a minha presença. Gostaria de primeiramente fazer alguns comentários em relação ao projeto de lei. E eu peço encarecidamente também ser ouvido por meio do governo em relação a tudo isso. Estamos tendo um certo problema gerado inclusive por causa das demandas ao Covid. O atendimento à população está sendo realizado, todo mundo está sendo atendido, estamos temerosos com a questão dos aumentos dos casos e da ocupação hospitalar. Isso é papel do executivo que tem realizado. Mas um problema bem importante que tem acontecido é o problema inerente à quantidade de trabalho que nós temos que os servidores da área da saúde têm em relação ao atendimento da população e dos familiares. Por muitas vezes a relação de informação a todos esses fica um pouco aquém do que estávamos acostumados uma vez que o maior empenho tem que ser no atendimento à população. Então eu peço encarecidamente ao executivo que dentre isso que está sendo feito através do projeto que é importante para a realização de trabalhos por meio desta verba que seja talvez pensado na possibilidade de que parte desse investimento seja utilizado ampliando o acesso de informação à população dos familiares que estão ali internados uma vez que hoje a informação fica bastante debilitada em virtude do volume de atendimento e da quantidade de informação que precisa ser feita e de uma maneira totalmente diferente do que fizemos até hoje que é por meio de uma ligação telefônica ou de uma videochamada então eu espero muito da parte do executivo que algum empenho por meio do hospital municipal seja realizado desta forma e eu creio que essa verba que a princípio se Deus quiser vai ser votada e aplicada possa também ser utilizada desta forma para minimizar um pouco os danos por causa das informações a todos e que é inerente ao trabalho e demanda de todos os hospitais que trabalham com Covid muito obrigado com a palavra o vereador Wagner Balheiro senhor presidente eu gostaria somente de também na questão do minuto do silêncio solicitar para o senhor João Maia que faleceu essa semana faleceu no dia de ontem ele era pai de uma assessora que trabalhou comigo a Silvana vítima do Covid também morador da zona norte e também render aqui os meus pesos pelo falecimento do Anderson Lopes Oliveira que era o marido da Vânia que trabalhou na assessoria da vereadora Amélia essa semana com a perda também do vereador Jairo Pintos faço também que somando com os demais colegas que já falaram sobre ele uma pessoa que trouxe uma história para esta casa para esta cidade e que merece todas as nossas homenagens também pelo legado que ele deixou aqui em nossa cidade passaremos então a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Ciborg Walter Hayashi Dr. Elton Dilermano Dier Dulce Rita Amélia Naomi e Wagner Balheiro pelos passamentos dos senhores Anderson Lopes de Oliveira Jairo Pintos Oséias de Moraes Décio Altan Júnior João Maia Idacer Pereira dos Reis Bruno Custódio Pereira Nada mais havendo a tratar está encerrada a presente sessão Música Música Legenda Adriana Zanotto